Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho uma cidade, uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu compadre. Fico, vou templar na natureza, cachorra, meu bem. Mas eu tenho uma melhor, meu bem. É importada, é importada? Completamente. Ora geni geni, plica me no comi, geni geni, geni geni. Geni geni geni, plica me no comi, geni geni. Geni geni, geni geni, plica me no comi, geni geni. Oi, oi. Com licença, engenheiros. Bacharete. bacharel foi bom que eu ia até lhe dar um toque agora sim, porque eu preciso saber a conta ai já lagar ai umas 8 cervejas e ainda não conferiram nada faz o seguinte o senhor traz mais duas ampulas do diurético pra fazer com as ampulas eu quero saber quantos comprimentos tem que pagar aqui na bichinha então o senhor traz mais duas ampulas soma tudo e faz uma pendureta ai pendura a conta infelizmente não pode mais acontecer eu sei que são bachareis são definos mas não posso mais pendurar nós aqui no seu bar não somos freguesas somos clientes clientes mas a partir de quando eu assumir isso aqui só pode beber e pendurar de acordo com o provérbio tem que pagar na ficha ou então tem que assumir o provérbio eu não tenho nada com provérbio você já viu o provérbio lá? senhor não eu não vou eu quero tomar um mais duas e depois a gente acerta tudo com o senhor mas pendura pra nós eu sempre paguei tinha um português aqui que o galego era legal quem era? o único provérbio que ele tinha aqui era eraico esparta curado e não falava mais nada e nós matava o bicho no meio aqui com ele e ele pendurava a beleza pra gente agora você não me queria aqui esculachar infelizmente diplomatas depois que eu assumi isso aqui tem que ser de acordo com o provérbio mas eu não tenho... mas meu amigo eu não tenho nada com o seu provérbio acontece que o senhor tá... dá pra notar que o bairro aqui é mais da rapaziada do sindicato rapaziada da pesada eu sei que aqui é tudo educado gente polida embaixadores é claro, é claro, é claro modos que agora pra beber se não paga tem que arcar de acordo com o provérbio só sabe como é que é aqui no salgueiro? a gente passa a subir esse morro aqui tem que tomar mais dor pra completar o lance pra poder subir quer dizer que não vão pagar? como não vão pagar? nós sempre fomos os caras pra cá nós sempre pagamos o negócio certo e nós sempre pagamos no fim de semana nós sempre pagamos no fim de semana agora nós estamos duros então só pendura pra nós aí nós não temos nada com o provérbio calma, calma somos a família do Quinta Quintê cara por isso é que eu to respeitando eu to respeitando a graça de vocês vocês são embaixadores, diplomatas claro e aqui eu recebo gente fina nós temos árvores ginecológicas finíssimos nossa árvore é finíssimos se não vão pagar eu vou completar o provérbio com licença meus jovens embaixadores com licença delícias suco de cevada suco de cevada tem bom que isso? calma, calma, calma rapaz, você chama a polícia? tu me entregou? tu chama a polícia? polimento, polimento, polimento faz favor, faz favor isso é só pra completar o provérbio ele tá aqui pra dar uma força ele aqui tá pra dar uma força ele aqui tá pra dar uma força então não era pra vir engafando não, não, ele era aqui pra dar uma cobertura só pra fazer pose é, cobertura olha aí, esse guarda eu já vi seu nariz em outro lugar não sei nem da hora mas ele é só pra dar uma força é só pra dar força no provérbio no provérbio quer dizer que vocês não vão pagar, né? não vão pagar então eu tenho que traduzir o provérbio pra vocês como é que é? tá aqui, olha o p.o.m.P.O. não é o c.p.b. é ficar de dentro Nós chama a cana Para, 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 para. Ô, da poltrona, Chico Anil telefonou para nós, dizendo que o seu filho Anizinho tinha gostado muito de um quadro que a gente fez sobre o sartre dos super-heróis. Então, atendendo ao mestre Chico Anísio, para o Anizinho, os super-heróis. Reprise! Não é possível. Mas que prazer, mas há quanto tempo eu não te vejo, minha aranha. É você, Robin? Claro que sou eu. Um abraço! Se você não fala, eu nem te conhecia, Robin. Puxa, filho, quanto tempo. Mas me diga uma coisa, o que você está fazendo aqui por essas flagas? Ah, rapaz, estou nervoso. Estou super nervoso. O que aconteceu? Você conhece a namorada do super-homem? Ah, Mirelaine. Ah, Mirelaine, você conhece? Conheço, claro que eu não conheço. Ela é repórter, não é? Posso. Posso! É isso que eu queria te dizer. Acontece que ela quer fazer uma reportagem comigo, pra saber como é que é o Homem-Aranha, como é que ele vive, como é a família do Homem-Aranha. Eu disse pra ela, eu não tenho família, eu sou solteiro. Ela falou, ótimo, vou fazer uma reportagem com homem solteiro. Eu falei, a gente podia fazer essa reportagem, eu não podia aproveitar em um cinema que está repetindo um filme muito bom, O Vento Levou. Ela falou, ah, O Vento Levou. Eu falei, é um filme novo que está repetindo aí, né? Ela topou. Eu falei, depois a gente vai um jantarzinho. Ela topou. Então eu estou contente. Depois vai o jantar. Jantar, cinema. Já pensou? Estou passando o super-homem pra trás. É, muito bem. Foi até bom você me lembrar disso. Sabe o que é? Você lembra que há um ano atrás você está me devendo cinco mil cruzeiros? Aqueles cinco mil cruzeiros que você me pediu pra reformar a sua teia, que estava cheia de buraco? Por exemplo, a maior coisa é... Eu estou muito duro e estou precisando de dinheiro. Quem sabe você pode me pagar agora. Não, mas eu também estou sem dinheiro, né, Robin? Sem o quê? Estou sem grana. O quê? Vai para o cinema e vai jantar e sem dinheiro? Não, mãe, o dinheiro não é meu. É ela que vai pagar. Não, é ela que vai pagar. É por conta do jornal. Ela está trabalhando, então o jornal paga tudo. Eu estou sem grana. Não, não é ela que vai pagar. Não, quem vai pagar é você que vai me pagar. Você não tem dinheiro. Eu fui no banco pedir uma grana, está tudo fechado. Não, não sai nada. Um ano, um ano que você quiser. Vai me pagar agora que você me paga isso. Não tem jeito, Robin. Tem jeito, sim. Você não vai me enfrentar, não, que eu sou super-herói igual a você. Ah, é? E sou maior do que você, viu, Robin? Você que tem isso, não tem... Tamanho não é documento, não. Ai, não faz isso, não faz isso. Joga, tóia. Tira isso pra lá e roda. Joga, tóia. Ai, não faz, não faz. Dá uma voltinha. Não, não, não. Dá uma voltinha. Você não vai pagar, não. Então, dá uma voltinha. Não, não, não vou pagar. Dá uma voltinha, deixa ver. Hein? Está meio corrida, mas serve. O quê? Vai lá pra trás da moita. O quê? Vai pra trás da moita. Não, não. Não, essa não. Não, pera, pera aí, Robin. Não faz isso. Vai. Eu estou esperando a Miriam. Vai pra trás da moita. A gente vai no cinema. Não tenho nada a ver com isso. Vai me pagar. Pera aí, calma. Calma, por favor. Tira, tira. Robin, vai me pagar. Eu estou nervoso, Robin. Não quero saber. Vai. Vamos ou não vamos? O quê que você quer? Vai tirando. Tira logo. Tira a máscara. A máscara. Mas todo mundo vai me conhecer, rapaz. Mas não tem nada. Eu te conheço. Não importa. E o de máscara eles já não estão respeitando. Mas sem máscara é que não vão respeitar mesmo. Eu te dei, Robin. Manda pra cá. Manda pra cá. Ah, meu Deus. Tô herói desmoralizado. A menina é fluida, mas... Robin, Robin. Deve dar. Deve dar. Sua roupa deve dar mais ou menos 4 mil e pouco. Robin. Que eu já dá pra pagar. A menina chega aqui e não vai saber que sou eu sem máscara. Tira a máscara. Dá as luvas. A luva também? Tira logo. Mas, Robin, pra que você quer luva, Robin? Eu quero tudo. Toma, toma, toma. Pronto. Pronto. Então vai embora. Vai, vai. Vai embora, Robin. Eu tenho que entender isso aqui. Pode carnaval. Robin. Robin, tira a roupa aí da roupa. O quê? Não, não brinca. Tira a roupa. Assim não dá, né, Robin? Tira tudo, a capa e tudo. Peraí, peraí. Peraí. Pronto. Vai tirando. Pronto. Toma no meu calção. Eu vou ficar sem calção. Eu tô ridículo aqui atrás. Tire todo, Robin. Aí. Olha aí, ó. A porta. A porta. Foi presente a vovó, Robin. A outra porta. O que a minha avó vai dizer? Eu chego assim a porta dela lá. Xarape. O resto da roupa. O resto. Não dá pra tirar, Robin. Tire. Não dá, rapaz. Então dá uma mãozinha aqui. Vem cá. Dá uma mãozinha. Mas vira isso pra lá. Calma, rapaz. Calma, Robin. Cadê o que eu chego? Tem negócio aí. Abaixa lá. Ai, meu Deus do céu. Não faz isso? Não abaixa muito que entra um ventinho aí. Vira logo. Peraí, peraí. Vira logo. Peraí. Calma. A minha avó que me fez essa roupa toda no caminho. Ai. Pronto. Ô, Robin. Não dá pra quebrar o galho e deixar só essa malhazinha, não? Não. Nada disso. Me dê tudo. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou, avô? Como é que eu vou falar com a Miriam vestido de Simimu aqui? Você se vire. Você se vire por aí, tá? Toma também, vai. Bora. Você é guloso. Podia deixar alguma coisa pra mim. Isso aqui ainda não dá pra pagar a sua dívida. Tá legal. E os juros e a correção monetária? Ah, gostado. Pode amargar, hein? Tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, hein? Tchau. Não, vem cá. O quê? Já que é pra valer mesmo, leva tudo, porra. O quê? Pra valer. Cueca, samba, canção. Desgraça, porra, que é bobagem. Toma, meu filho. Esse aqui é de brinquedo pra você. Fala aí, telefala. Ah, mas é entretenho. Eu vou pra casa agora, eu vou. Cê tá pra casa, sacasha, só pra... Eu vou. Tadadadadadadadadadada. Tadadadadadadada. Tadadadadah. Isso aqui é um rosto? Que beleza. Fantasma? Eu não quero que você me morda nunca mais. Se não o fantasma me morder assim, eu já disse... É malice, só me morder no forego, bote isso aí pro outro lado. Ô cachorro... Fantasma! Fantasminha! Não é o capeta atuando de vozes falsas aí não, né? Fantasminha! O que você quer, né? Tudo bem? Como é que vai, fantasma? Eu sei. Quem é que tá falando isso aí? Eu? Tá me conhecendo não? Eu não, descascado dessa maneira, eu vou conhecer quem é isso. É, não lembra de mim? Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha, assim com essa pele aí. Branco, parece uma lâmpada de vozes florescentes, aí eu não conheço ninguém. Vem cá, vem cá, eu quero falar contigo. Eu não vou não. Vem aqui atrás da moita. Eu não vou nunca atrás da moita. Eu tenho 400 anos nas celsas de tradição, eu não vou entrar atrás da moita. Vem cá só um pouquinho. Já pensou com o qual vai ser o papo furado aí nos pigmel de bandazes, dizendo... Olha lá, um fantasma, me trouxe a moita aí, qualquer voz que pintou lá, ele me trouxe. Vem cá, vem cá. O que que tem? Vem aqui. Vem aqui, por bem ou por lá. Eu não dou um filho em você. Eu sou avançado, mas lá pra tua gente que eu desconheço. Eu também sou super-herói. Vai tirando essa marca. Peraí. Vem cá, tirando a marca. 200 anos. Vai tirando a marca. Peraí. 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 O que que é? Peraí. O que que é? O que que é? O que que é? Você me desceu pelada? Ah, e daí? Não foi que eu vou ficar aqui? Tá pensando o quê? Comigo não, rapaz. Pronto, agora já dá pra me quebrar o galho. Tua roupa não é boa igual a minha. Minha foi o Clodovil que fez pra mim. Isso aqui dá pra quebrar o galho. Tá? Tchau. Fantasma, tchau. Qualquer coisa me procura, tá? Eu tô lá com o capeta. Aqui o revólver aqui. É de brincadeira, bobo. Eu também não entendi. Alguma de brincadeira, rapaz. Se eu tenho um jeito aqui, eu vou me virar se como possa aqui. Robin. Robin. Santa. Onde tá você, Santa? Cadê aquela menina? Foi comprar uma agulha de tricô e até agora não veio. Aquela... Vátima. É São Jorge? Não. É o cavalo? Não. O que que é esse tramo? Hã? Salva, ó, meu filho. É o Fantasma, isso aqui. Fantasma de quem? Sou eu, o Fantasma. Você conhece o Fantasma? Mas aqui não é encruziado, não é nada. Sou... Sou milenão, o Fantasma. Fantasma. O quê? O Fantasma é meu amigo, meu chaco. Nós tínhamos reunião hoje. Vem aqui que é o Fantasma. Vem aqui. É o revólver mesmo, vem aqui. Isso é revólver? Vem aqui atrás da moite. Fogo em velo, fogo em velo. Fogo em velo. Mas do que se trata? É... É um assalto. Assalto? Você vem aqui. Eu vou embora. Vem cá, vem cá. Aqui, se não for um tiro. Vem aqui. Vátima, vem aqui atrás da moite. Eu tô sem roupas, tô piradas. Vou pegar a tua roupa, vou me pirulitar. E eu vou ficar como? Você vai ficar pirado aí, você se vire. Não faça isso. O que é que... Não, eu já sou falado nas folhas do gibi. Imagine agora eu ficar pelado aqui. Não, não, vem aqui. Vem aqui. Anda que o revólver tá aqui. Não faça isso, companheirão. Você é fantasma mesmo? Não é, não faça isso. Por amor de Deus, louco. Não faça isso. Tira tudo, tira tudo. Olha o revólver. Cala boca aí, palhaço. Cala a boca. Vamos revólver isso, seu bolha d'água. Aí. Quieto. Se chumbar, levar a merces. Se mexer, levar as fumbis, rapaz. Aí passa a roupa pra cá. Ah, pra quê? Passa a roupa pra quê? Você roubou ele de brincadeira, rapaz? Era de brincadeira, rapaz. Tá aí, ó. Vou curar essa turma, rapaz. Eu vou me pirulitar. Desgraçado. Ele levou a minha roupa. Eu também tenho que esperar outro aqui entrar. Como é que eu vou assim? Tá uma friagem na garagem. Miria Lane. Tudo em cima, garotona? Ó. Quem é você? Hã? Quem é você? Eu sou bata. Não conheço bata. Não, não conheço bata nenhum. Escuta. Vem aqui. Vem aqui que eu quero te mostrar aqui uma coisa muito interessante. Ora, você não se enxerga, não? Ó, se eu me enxergar agora é muito esquisito. Não dá para nada. Imagina. Eu estou aqui à espera do Homem-Aranha. Nós vamos ao cinema, vamos assistir. E o vento levou. Pois o vento aqui já levou tudo de mim aqui. Mira. Olha, você que é muito chapa do super-homem, eu podia... Vem cá pra eu te mostrar. Sabe o que aconteceu? Eu descobri um lugar onde tá a criptanita. Não. Não é jeito. Quieta! É isso aí. Vem se balar. Se balar, levar a merda. Não, não atira. Vira isso. Tira isso daí. Quieta. Fala pra cá. Fala pra cá. Ora, eu sou super-homem, mas adoro eu a perda. Adoro eu a perda. Vira pra lá. Vira pra lá. Vira pra lá não. Quieta aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vou botar tudo para o super-homem. Já vai tarde, filha. Tem o beijão castigo. Vai pra cá.